Copa Caltri, categoria veterano, segundo semestre de 2024. Oferecimento, bem fácil digital. Policar Seminovos. Tato Presentes. Enclimar. Golaços foram registrados no domingo chuvoso pela Copa Caltri. Categoria veterano. A partida marca o fechamento da sexta rodada do campeonato. Policar Tato Presentes. Enclimar e bem fácil digital. Esta primeira fase do certame tem rendido muita resenha pós-jogo. Nos gramados, os atletas fizeram uma bela apresentação para a torcida cautriana, que vibra a cada lance. A bola do escanteio chega até Humberto. Rafael para Fábio, que bate e ela passa perto. Chute com Rodrigo. No primeiro tempo, bem fácil digital, criou poucas jogadas. Policar Tato Presentes. Enclimar, teve mais posse de bola. Rafael dá uma caneta no zagueirão e manda para o gol. Rafael Siqueira. Rafael Siqueira. Policar Tato Presentes. Enclimar, 1 a 0. Este é o oitavo gol dele no campeonato. Rafael toca para Fábio bater no cantinho da meta. Fábio, com assistência do Rafael, marca. 2 a 0. Policar Tato Presentes. Enclimar. Durante o intervalo, um jogador comentou. Vamos aproveitar que a bem fácil digital escalou o time errado. William na batida para a defesa do Guga. Cleiton aproveita que a bola está lisa e arrisca. Rafael tenta fazer a fila, mas Beto desarma. Lançamento de Massi para Rafael mandar o chute. William faz o toque para Everton e ela passa perto. William dribla a defesa e acerta o travessão. Peladão chuta, Everton escora de cabeça para o gol do Amorim. Amorim, bem fácil digital, diminui. 2 a 1. Peladão tenta o Amorim, mas ela escapa e vai embora. Thiago por cobertura e o goleirão desvia. Um dos protagonistas do jogo, William, faz o drible e um golaço. William, bem fácil digital, deixa tudo igual. 2 a 2. Márcio chuta, queima roupa. William troca passe, porém o zagueiro impede. Passe para o Amorim, que escolhe o canto da meta e vira o jogo. Amorim é o nome do craque. Bem fácil digital, 3 a 2. Humberto bate, o goleiro faz a ponte. Levantamento na área, a cabeçada balança a rede pelo lado de fora. Trintinho no escanteio, o goleirão afasta. Lançamento com Rodrigo, o goleirão dá um soco para trás e a trave evita. Neste lance, Thiago sente as costas. Rafael toca, Remy desvia. Policar Tato presentes em Climar trabalha pelo empate. E a gente fecha assim. Bem fácil digital, 3. Policar Tato presentes em Climar, 2. Com a vitória por 3 a 2 de virada, Bem fácil digital fica na vice-liderança com 14 pontos ganhos. Policar Tato presentes em Climar é o sétimo colocado com 8. Como é que foi o jogo aí para você hoje? Como sempre, jogo suado, batalha, luta. Saímos perdendo de 2 a 0. O time deles tem uns jogadores ali que bobear, mete caixa. Tomamos 2 gols ali, mas também nós temos jogadores decisivos. O William fez um golaço mais um, o Amorim lá na frente jogou muito. E o time ali atrás lutando para os caras lá na frente tentar, né? Mas belo jogo, o time deles pressionou nós no terceiro tempo e ganhamos assim no sufoco. Tudo mentira, tudo mentira. Você joga tênis, fica arrumando confusão, não sei o que está vendo jogar bola aqui. Por que você passou o pé ali na bola que já tinha saído? Verdade, eu tenho sempre de raiva, estava nervoso, deu um chutinho só. Mas eu te adoro, você sabe. Fala do jogo aí. O jogo foi bom, como o Celadão falou, a gente começou com 2 a 0, né? Fizemos dois gols ali, começamos forte, eles começaram meio mais devagar. No segundo tempo deu meio que um branco no time, tomamos três gols em 10, 15 minutos ali. Mais mérito deles, jogados individuais, né? E o terceiro tempo foi mais truncado, pressionamos, mas não deu para fazer o gol. Terceiro jogo que a gente perde de virada ainda, ganhando os jogos. Temos que recuperar no próximo aí. Valeu, um abraço e parabéns para o canal, tá? Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri